Agora eu vou tocar a minha composição, a história do Clom Dick. No começo eu me inspirei numa história, mas aí depois eu fui me soltando. E daí quando estava faltando o nome, o meu pai, por sugestão dele, deu um nome. Daí eu acertei, pois não estava tendo um nome. Amém. 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 Amém.